O vice-secretário-geral do Partido Democrático, de Pierluigi Bersani, Henrico Aleta, reage à existência de uma maioria. A credibilidade da política entrou em colapso por causa dos escândalos, por causa das dificuldades que temos assistido nos últimos anos. A credibilidade da política tem que encontrar respostas, mesmo de nós, porque as respostas dadas até agora foram insuficientes. Não foram as suficientes.